Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui sou eu André Ascar, diretamente mais uma live. Hoje, o CP Responde de número 78. E aí, tá pronto pra live? Como é que tá o som dessa live? Tá de boa o áudio? Se não, eu vou ali pegar meu microfone pra ver se fica melhor. Se não, vou levantar daqui não e a gente segue junto com o André Ascar pra tirar as dúvidas de todo mundo no mundo da... Bem, tirar dúvidas de todo mundo no mundo da corrida é muita gente, né? Mas é tirar dúvidas de quem quiser tirar as dúvidas hoje. Porque hoje é dia do CP Responde. E eu sou o André Ascar, profissional de educação física, criador do método de treinamento o Corrida Perfeita, que é esse canal do Instagram que você está, beleza? Olá Carol, muito obrigado pelo retorno aí sobre o som. Valeu, solar de Irassema, galera de Fortaleza, com certeza, né? E aí, na boa, olha o Noel, Noelis, acabou de correr... Peraí, 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 qual foi o problema aqui? Acabei de correr 5km em 45 minutos, parando mil vezes. Preocupa não, Noel? Pelo menos você está em movimento e mantém esse movimento. Se você quiser melhorar isso aí pra ficar mais tranquilo, você tem uma programação de treino certinha pra te levar mais longe e mais rápido também. Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Pra qualquer outra pergunta, galera, que vocês queiram fazer pra mim, por favor, coloca no balãozinho aqui embaixo com a interrogação pra eu poder me organizar. Olha aí, o Caio Santos, jogador, aí tá falando que eu posso... Hã? Você me ajuda muito, mano. Obrigado demais, cara. Pô, valeu, Caio. Eu que agradeço a confiança, cara. Tamo junto aí. Se dá pra colaborar com a informação que vai ser útil pra sua vida, pra sua corrida, muito obrigado. Tô aí pra compartilhar esse conhecimento que eu já adquiri com a vida de atleta amador e principalmente com um profissional de educação física. Estudo e trabalho com isso há mais de 14 anos. Bruna Rai. Andrei, não consigo terminar meus intervalados. Jesus, por que você não consegue, Bruna? Isso aí é a má organização do ritmo programado. Isso aí tem que ser estruturado de uma melhor forma, tá bom? E pra estruturar de uma melhor forma, a gente tem que saber realmente quem você é. Nesse exato momento, qual é o seu condicionamento físico, como é que você tá organizando suas semanas de treino de acordo com a sua semana de trabalho, sua semana de família. Isso tudo tem que encaixar pra gente conseguir dar o estímulo, digamos, correto. O estímulo que seja adequado pro seu organismo. E sempre lembrando, de acordo com o seu objetivo, o ponto básico aqui no Corrida Perfeita é sempre quem você é e onde você quer chegar. A partir disso, a gente traça o caminho, prescreve todo o seu treinamento pra que você possa ir percorrendo da maneira mais segura possível pra você. Beleza? Então, qualquer coisa, baixe o aplicativo do Corrida Perfeita e vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita, beleza? Vamos vendo aqui, ó, galera. Quando eu abro o balãozinho aqui embaixo, que é onde eu peço a vocês que coloquem suas perguntas e suas dúvidas pra que eu possa lhes ajudar, é que depois eu não vou conseguir mais ver a galera que tá chegando. O Paulo entrou aí, o André também tá na área, a galera aqui vai dando um hi-fi aí pra todo mundo que tá chegando, o Vitor tá na área. E aí, eu vou responder as perguntas, porque a partir de agora que eu vou abrir o balão, não vou conseguir mais ver. Beleza? Então, por favor, coloque a sua pergunta no balão pra que eu possa me organizar. O Hatch Dane mandou aqui... Tem quantos anos? O que que tem quantos anos, cara? Tem quantos anos o quê? O André Oscar? O André Oscar? Corrida Perfeita? O Planeta Terra? Desculpa a brincadeira, Hatch, mas manda a pergunta aí que a gente colabora no que for possível. Até a minha idade mesmo eu falo. Tenho 42 anos e mais de... Quantos de profissão? 20? 20? Não, exagero. 15. Bom, surgiram mais perguntas aqui. Sara e Gino, qual treino você indica para a primeira semana de corridas da vida? Pô, Sara, boa pergunta, sabia? Mas primeira corrida da vida, você tem que entender também que a gente não tá falando de um recém-nascido, né? Que ainda não se moveu. Porque toda corrida, ela também traz um aspecto antropológico. Não só dos seus antepassados, que você já nasceu com, digamos, a genética corredora dos nossos ancestrais. Então, você tem a corrida já dentro de você. Depois você tem a sua corrida, quando você brincava, quando era criança, quando você tinha o deslocamento. Se você era uma criança que brincava demais, se você era uma pessoa muito agitada, depois na sua adolescência, você praticava esportes, não fazia esportes, como é que é o seu dia a dia. Por que eu tô trazendo esse negócio, você tá enrolando um tanto lá pra trás? Porque depende de quem você é. Porque ninguém sai realmente do zero, né? Você tá partindo do zero de um ponto onde você tá com sobrepeso no seu corpo, aí a gente tem que analisar isso de alguma forma mais crítica sobre o ponto de, pô, talvez a gente tem que fortalecer mais o seu corpo nesse momento, dependendo do seu nível de força, pra preparar o seu organismo pra poder fazer a corrida, o seu primeiro semana de treino, de corrida bem acertadinha, pra que isso seja ajustado e que você não se machuque, beleza? Então, são pontos a destacar que eu poderia falar vários pra entender exatamente sobre essa vida, de onde é que você tá saindo. Mas, de uma forma geral, a gente sempre busca fazer progressivamente aumentando o volume e a distância. Eu tenho que entender o quanto você consegue correr nesse momento, né? Você consegue correr nesse momento? Que esse é um outro ponto também. Às vezes, não consegue, por algumas limitações que possa ter. Então, a gente tem que entender exatamente de que ponto você tá saindo pra você poder executar isso. E, nesse sentido, essa progressão paulatina, aos poucos, pode ser, por vezes, correr um poste, né? A distância de um poste, caminhar a distância de dois postes. Correr um poste, caminhar durante 20 minutos, durante 15 minutos. Isso vai depender do seu histórico também, do quanto que é, pra você iniciar essa corrida na sua vida. Então, o ponto inicial sempre é você, pra gente ter a prescrição adequada do seu treinamento. Então, se você tá querendo que eu te ajude de uma maneira mais eficiente, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita, porque lá você vai passar por uma anamnese bem criteriosa, pra que a gente possa entender qual é o seu ponto de partida agora, pra que você possa fazer essa primeira semana de corrida tranquilamente. Então, tem o intervalado, tem o contínuo. Então, esse tipo de treino, o estímulo que a gente vai dando pro seu organismo, é que ele vai estabelecendo novas conexões e adaptações dentro do seu organismo, que vai evoluindo assim a sua saúde e a sua condição física dentro da corrida. Beleza? Então, vem treinar com a gente. Aquele abraço, Sara. Obrigado pela pergunta. Corre, Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Pronto. Corre, Rodrigo. Corre. Fala, mestre. Tem alguma dica para a Maratona Monumental de Brasília? Pô, Rodrigo. Cara, uma dica é tenha paciência, tá? Você não se empolgar, não se emocionar nas descidas e nem chorar nas subidas. Brasília é sempre um... A galera me perguntaram até se Brasília é uma boa prova pra fazer RP, né? Não, Brasília não é uma boa prova pra você fazer RP no sentido de índice pra corrida de bosta, qualquer coisa. Mas você pode fazer claramente o seu RP, porque o recorde é pessoal, dependendo das outras provas que você fez. O que eu tô querendo dizer é que não é uma prova muito fácil. Primeiro por conta da condição climática que em tese Brasília é um pouco mais seca do que outras regiões do Brasil, né? E outra que é o terreno. É o planalto central, mas o planalto central não quer dizer plano central, né? É um planalto, mas ele tem subidas e descidas. Então você vai ter esse desgaste. Então quando eu falo pra você não se emocionar na descida ou na subida, é que na descida você não desgaste o seu organismo e na subida você não se desespere a ponto de perder o ritmo, de aliviar demais o passo na subida. Então imprimir um bom ritmo durante a prova, estudando ali a altimetria, o quanto que sobe em cada trecho, isso é muito interessante pra você pensar na sua estratégia de prova, em que força você vai fazer em que momento, tá bom? Então essa estratégia de pace na prova é bem interessante, tá? Então estude o percurso, a altimetria, eu não tô com a altimetria aqui na mão pra te dar essa dica mais específica, tá? E depois, o que mais que eu posso te dar dicas sobre a Maratona Monumental de Brasília? Divirta-se, divirta-se, aproveita a cidade, passa por monumentos de Oscar Niemeyer, você vai dar um bom rolê em Brasília, é uma superfície plana de corrida, né? Você não tem que se preocupar muito com buracos e tudo mais. Por vezes um olho de gato e outro ali, dependendo da largada você vai estar espremida, mas a tendência é que a corrida seja uma corrida tranquila de ser corrida e você poder dar o seu melhor, beleza? Então, Rodrigo, eu acho que essa é a dica principal aí pra Maratona Monumental, beleza? Valeu! É, Bruna R Rai, Bruna Rai, opa, você completou, né, Bruna? Vamos lá, aqui, peguei a primeira parte. Bom, Bruna, vamos lá, deixa a continuação aqui. Ok, completando, complementando, 5km em menos de 30 minutos é meu objetivo. Bruna, talvez possa te ajudar, a gente tem que entender o que que tá faltando aí, se é força, se é resistência, se é velocidade pra você atingir esse tempo aí, que é quebrar esses 30 minutos que, pô, 48 segundos? Às vezes um planejamento, um melhor posicionamento na prova já te ajuda com esses 48 segundos. Tem que entender a questão da sua alimentação, como é que tá, porque caso uma coisa fique mais tranquila, eu não sei o seu peso, tá bom, Bruna, mas é só uma questão de que quanto mais pesado a gente é, mais a gente consome VO2 e mais a gente tem um custo metabólico pra se deslocar, cerca de 80% do nosso custo metabólico é só pra sustentação do nosso corpo em pé, beleza? Então quanto menos peso você sustentar, menor essa carga, essa energia que você vai ter sobrando pra você poder se deslocar e da mesma forma o seu VO2 relativo aí ao seu peso do corpo, você vai ter mais oxigênio pro seu corpo, pra mesma musculatura, beleza? Então nesse sentido é outro ponto que a gente pode observar. Outra coisa, já que você falou que você é do Corrida Perfeita, eu pergunto, você tem conversado com o seu treinador sobre isso, sobre essa dificuldade ou o que pode estar acontecendo, você já conversou sobre a sua estratégia de prova, você fica tranquila no dia da prova, tem um treinador observando o seu treinamento, o seu desenrolar, você tá conseguindo realmente, efetivamente executar a proposta do treinador? Porque dentro do Corrida Perfeita a gente também tem dois grupos de treinamento, né, que é a galera que antigamente era do Essencial, que agora existe o Start, né, que é realmente pra quem tá iniciando na corrida, e tem a galera do Plano Personal. O Plano Personal, o seu treinador, ele vai dar uma olhada diretamente no seu treinamento pra ver se você tá realmente fazendo o que foi prescrito pra você. No Plano Start, no Plano... No Plano... Ih, Essencial, esqueci o nome, ó, porque o Essencial deixou de existir, só existe agora pros atletas que já são Essencial. Então, você, o treinador, ele só vai olhar o seu Plano de Treinamento assim que você solicitar, né, pra tirar das suas dúvidas e ver o que que tá acontecendo, ver se pode ter algum ajuste, por onde que pode melhorar, se é interessante pedir uma nova planilha de treinamento ou se tem que ter alguma alteração, tá? Então, o atleta, ele acaba que tem essa independência muito maior e ele tem que ser mais proativo diante da sua planilha de treinamento que foi prescrita. Tem que avisar pro treinador, pô, eu perdi tantos treinos porque eu estava doente e tal, o que que eu posso fazer agora nesse momento? Então, eu perdi o treino por conta da rotina, eu não tô conseguindo realizar. Ah, o treinador vai lá e realiza, vai lá e ajusta. Já no plano personal, você vai ter todo esse ajuste do treinador olhando, né, diretamente o seu treinamento pra ver esses ajustes. Isso é muito interessante, porque não te dá mais independência e mais responsabilidade sobre o seu plano de treino, né, porque você tem que estar atento se você tá seguindo tudo e outro tem alguém cuidando mais de você, observando o seu treino, pra ver se tá tudo certo. Então, esse é um ponto que a gente tem que destacar. Tá conseguindo fazer tudo certinho no plano de treinamento? Não tá conseguindo fazer? Será que o seu plano precisa ser ajustado? Você tá perguntando ao treinador se tá tudo certo? Porque eu só consigo te ajudar mais se eu tiver acesso ao seu treino e nesse momento eu não tenho acesso ao seu treino pra ver como que você tá executando. E como você é um atleta do Clube Corrida Perfeita, entre em contato com o seu treinador que ele tem acesso ao seu plano de treino e certamente ele vai te ajudar nessa missão. Tá bom? Valeu, Bruna. Obrigado pela pergunta e muito obrigado pela confiança no Clube Corrida Perfeita. Valeu. Arielle Alves. Fiz uma vez treino de tiro por conta em 200 metros e dei meu máximo de velocidade. É assim como faz? Bom, Arielle. É realmente. Essa é uma maneira de se executar um treino de tiro. Você pode fazer ele sustentando o máximo da velocidade do seu esforço ali que você tá exercendo por uma distância pré-determinada, por um tempo pré-determinado e aí você na sequência dá um intervalo, um descanso para isso e depois você repete. A gente pode ajustar no treino intervalado tanto a duração desse estímulo forte quanto a duração do estímulo da recuperação, da volta calma, desse estímulo mais lento. Essa programação de estímulo forte, estímulo lento, sua densidade, o seu volume ali dentro, o tempo que você vai ficar na intensidade forte, o tempo que você vai ficar na intensidade fraca, isso tudo vai trazer resultados diferentes para o seu treinamento. Então o treino de tiro pode ter objetivos diferentes mesmo sendo um treino de tiro. Pode ser um treino com intuito mais neuromuscular, só com estímulo da fibra muscular, os treinos mais velozes e curtos, com intervalo mais longo entre as séries. Pode ser um treino intervalado de maior resistência, no qual o seu intervalo é um pouco mais longo e o descanso é um pouco mais curto. Então isso depende. A gente pode fazer o treino intervalado de inúmeras formas, tá bom? Não necessariamente até sendo do tiro máximo. Ele pode ser um tiro ali submáximo, dependendo do que a gente tá falando de máximo. É máximo para um minuto? Máximo para dois minutos? Máximo para sessenta minutos? Tá bom? Isso tudo tem que ser observado. Muito obrigado pela sua pergunta, Ariel. E se você precisa de ajuda, de auxílio na elaboração dos seus treinos intervalados e outros mais, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Beleza? Valeu pela pergunta. Fique bem e boa semana. Espero ter te ajudado com a resposta. Jack em Oliveira. Como melhorar os paces em corridas de cinco quilômetros? Bom, Jack, aí é a questão realmente do treino. A gente sempre melhora com treino. E treino consistente. O que a gente tem que ter em mente é cinco quilômetros para quanto de velocidade? Eu quero melhorar meus cinco quilômetros de 35 para 33. Eu quero melhorar meus cinco quilômetros de 20 minutos para 18 minutos. Eu quero melhorar meus cinco quilômetros de 15 minutos para 12 minutos. A depender dos objetivos, os estímulos do seu treino e a maneira como ele vai ser elaborado vai ser diferente. Então, esse objetivo no qual dentro dos cinco vai depender, exatamente, vai, digamos, vai modificar o plano de treinamento. E outro ponto principal e não menos... Outro ponto principal não. Se é principal é a primeira. Não menos grave. Não, é grave e principal que é onde você é, onde você está, exato. Quem você é nesse momento que quer correr esses cinco quilômetros em 20 minutos? Quem você é nesse momento que quer correr cinco quilômetros em 25 minutos? A partir disso, a gente vai criar estratégias para você melhorar o seu pace. Pode ser com treinos intervalados rápidos, pode ser com intervalos de maior resistência, pode ser com até treinos longos, com treinos de força. Então, há diversas maneiras de a gente elaborar essa melhora no seu pace. Uma coisa é certa. A consistência é o segredo para você melhorar esse pace, para você não se machucar e você vai aos poucos e gradativamente melhorando a sua velocidade com segurança. Então, a estratégia do seu treinamento é fundamental. É o quem você é, onde você quer chegar. E não esquece que o quem você é, compõe também quanto tempo disponível você tem para treinar e quanto tempo disponível você também tem para descansar. Isso tudo tem que entrar nessa conta de como melhorar os pace em corridas de cinco quilômetros. Beleza? Se fosse só pela corrida, pela corrida, a gente poderia entrar em estratégias nutricionais sobre isso, estratégias de posicionamento, estratégias de velocidade, que é uma outra parte fora dessa parte inicial, do quem você é, onde você quer chegar. Beleza? Espero ter contribuído aí e obrigado pela pergunta. Valeu! Vamos lá! Lucas Sátiro, corra 10 anos, torci o tornozelo e engordei bastante. Voltei a correr e só lesão. Tá difícil! Lucas, cara, tenta observar essa lesão, né? Sua lesão tá sendo gerada por quê agora? Essa lesão tem a ver com o seu tornozelo? Lá de trás, você tratou bem esse tornozelo quando ele ouve essa luxação? Isso pode ter gerado uma certa frouxidão no seu pé, um enfraquecimento no seu tornozelo, nos músculos estabilizadores do tornozelo. Então, isso pode estar ligado a maiores entorces ao longo da vida e acabar te machucando. Essa instabilidade no seu tornozelo pode gerar dores e lesões também no seu joelho, até mesmo no quadril. Então, a gente tem que observar essa lesão, né? Por que que tá ocorrendo isso? Que tipo de lesão? Qual foi o diagnóstico do seu médico, do seu ortopedista sobre a lesão, né? A gente tem que entender que lesão é essa. Quais são os movimentos? O que que pode estar deixando de ser feito, né? E outra coisa, a progressão do seu treinamento, ele tá adequado? Às vezes você tá exagerando muito no começo e o seu corpo não consegue se adaptar e ele acaba lesionando. A gente tem que entender que existem maturações diferentes do nosso organismo ao estímulo. A gente vai gerando ali aclimatações ao organismo, né? Aclimações ao organismo de maneiras diferentes. Não são adaptações, tá gente? Isso aí depois até uma outra coisa que eu posso bater um papo com vocês, que adaptações é uma questão, em termos fisiológicos, é uma questão muito mais ancestral, quanto que o nosso corpo se adaptou a tal coisa. Porque depois que você se adapta, a gente é adaptado a correr, por exemplo, mas a gente não se desadapta, a gente não perde essa adaptação. Aí entra a questão da aclimação, né? Que são estruturas que a gente desenvolve no nosso corpo, mas que a gente pode perder essa aclimação, dependendo do treinamento, do esforço que a gente vai fazendo, né? É a questão do treino e do destreino. Isso não é uma adaptação, é uma aclimação, porque ela é temporária. E voltando aqui então da lesão, a gente tem que observar isso, tá Lucas? Pra entender exatamente por que você tá lesionando, como é que você tá treinando. Aparentemente você tá treinando sem uma programação adequada de treinamento. Se for bem isso, bom, esse é o primeiro passo pra gente sarar isso de vez, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita, beleza? E vamos ver direitinho isso aí, o que que tá acontecendo, pra que você não se lesione mais. Podem ser várias coisas, como uma falta de fortalecimento, a falta do planejamento adequado, ou até mesmo um ajuste da sua técnica, que pode facilitar a sua vida, beleza? Valeu, cara, pela pergunta, vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. Stefani Casey, boa noite, boa noite Stefani. Queria me preparar para correr 21km, indica qual plano de vocês, avaliam pisada? Stefani, eu sempre indico o plano personal, que é quando você tem a maior aproximação do seu treinador, e tendo dentro desse plano personal um contato quase que diário com ele, pode ser melhor pra você. Mas depende também do seu perfil. Se você é uma pessoa que precisa muito desse contato, que você não quer nem dessa pessoa muito no seu pé, então vai muito do seu perfil. Mas certamente o plano personal é o mais adequado aí pros 21km. A gente não avalia pisada, a gente avalia o movimento da corrida como um todo. A nossa oveira pisada de forma isolada, ela pode não te ajudar em muita coisa, mas a análise do movimento do seu corpo inteiro, sim. Que aí a gente vai entendendo quais grupos musculares você deve ou deveria fortalecer mais na sua corrida, que podem estar enfraquecidos, que tipo de movimento você exerce, que tipo de carga isso vai gerar no seu organismo e como que a gente deveria preparar nosso corpo de uma maneira mais adequada e de forma individualizada pra prescrever os exercícios de força pra você. Tá bom, Stefani? Então, recomendo fortemente o plano personal. Vai lá, vamos treinar com a gente! Sara e Gino, estou sedentária há anos e com sobrepeso, não sou fã da musculação, mas sei que é necessário. Poderia fazer mais corridas na semana do que musculação? É válido? Sim, Sara, é válido, é válido. A gente pode mudar esses estímulos da corrida pra que você exerça até uma carga diferente, um estímulo diferente ao longo da semana. Para que você não fique naquele estresse repetitivo só do asfalto. A gente pode trabalhar, dependendo da sua possibilidade, em grama, em exercícios de subida, em trilha, estradões. Então, essas mudanças de terreno também podem contribuir pro fortalecimento do seu corpo. Principalmente corridas, caminhadas em subida, caminhadas em escada. Esse tipo de treinamento também pode contribuir pro fortalecimento do seu corpo. A musculação, de certa forma, é o treino mais efetivo pra se ficar forte. Onde a gente para, isola ali e trabalha a musculatura, pra que ela fique forte. Então, os treinos de força são fundamentais, não só pra corrida, mas pra vida, tá, Sara? Faça as pazes com a musculação, com o treino de força, que pra um bom envelhecimento, uma longevidade na vida, é interessante a gente ter músculos. A gente tem que ter força, tá bom? Então, leve isso com você também, pra que você fique um pouco mais fã do treino de força, tá bom? Mas você pode fazer, sim, mais corridas do que musculação. Até mesmo porque o seu objetivo principal com a atividade é a corrida, tá bom? Valeu! E agradeço a pergunta e espero ter te ajudado. Bom, Bruna Silva, TT, sou CP. Quanto tempo antes da minha primeira meia-maratona eu devo comunicar ao meu treinador? SP City em julho, salvo engano, minha maior distância foram 8km. Bom, Bruna, eu acho que desde o princípio, porque se essa meia-maratona é o seu objetivo principal no ano, é interessante que o seu treinador já esteja sabendo quando que é o seu objetivo principal, pra gente ir criando objetivos secundários ao longo desse caminho, pra você percorrer e ir ali fazendo ajustes de vela, né? Ao longo do caminho, pô, vamos fazer um 10 aqui, um 16 ali, o volume aqui vai aumentar, o volume vai reduzir, pra que esse planejamento chegue pensando lá na frente nesses 21km. Pra você fazer o crescimento nesse volume e até mesmo na intensidade do seu treino de maneira progressiva e segura. Sei que quando a gente prescreve um treinamento, é interessante a gente ter o plano A, qual que é a prova A. E a partir dessa prova A a gente vai fazendo um regressivo da data, entende? Quanto tempo disponível eu tenho pra treinar até essa prova A. Então, a partir desse momento, eu prescrevo todo o resto. Se você já tem na sua mente o quando que é a sua prova e o que você vai fazer, pô, já comunica o seu treinador e vai criando estratégias pro meio do caminho, até mesmo pra essas provas secundárias, beleza? Vamos nessa! Valeu pela pergunta e obrigado pela confiança por fazer parte do Clube Corrida Perfeita. Vamos que vamos! André S. Araújo, 82. Estou com dores no joelho e o problema é na cartilagem. Existe tratamento? André, existem alguns tratamentos na cartilagem. Existe uma questão do ácido hilerônico que pode ser colocado, por vezes a cartilagem, pra diminuir o atrito e tudo mais. Mas a cartilagem, dependendo do que aconteceu ali, você pode criar uma sutura, você pode retirar. Tem muitas coisas que estão sendo feitas. Já fizeram até pesquisa com, se eu não me engano, com pedaços de porco, pra ajudar ali, principalmente em menisco, pra realizar essa ação do amortecimento. Mas procure um ortopedista especialista em joelho, tá? Pra te ajudar, pra saber se realmente há necessidade de procedimento cirúrgico. Quanto a isso, pra ver como é que anda a evolução das medicações. Tem alguns medicamentos que eram muito vendidos e falados, né? Como até mesmo o que é um suplemento, o que é o colágeno pra utilização, suplementação disso. Há uma certa controvérsia sobre a sua eficiência ou não. Mas busque com um especialista, um ortopedista nesse momento, e principalmente alguém que não seja interessado em te vender um remédio, tá? Que por vezes não tenha comprovação. Pra que você veja qual que é o tipo de tratamento que você pode ter agora, tá bom? E o remédio, às vezes, sem comprovação, ele também funciona pra diminuição da dor. Porque a dor, por vezes, ela é inconsciente. Muitos remédios usam, atingem exatamente na consciência, na parte do placebo. Você acha que aquilo tá fazendo efeito e aquilo acaba fazendo efeito. O importante é você não sentir mais dor, né? Então, converse com o ortopedista pra ver o que tem de novo no mercado. E que tipo de tratamento você pode utilizar. O ponto importante é que, se a gente quiser preservar o joelho, preservar a articulação, a gente tem que pensar sempre em ter músculos fortes pra dissipar bem essa energia do impacto, beleza? E outra coisa é com a técnica de corrida também, pra que você não sobrecarregue os seus músculos, você não sobrecarregue as suas articulações com uma técnica, digamos, inadequada. É questão de entrar o pé muito à frente, você sente gravidade, provocar esse freio motor muito forte. Por vezes, uma pelve em retroversão, né? Aquela, sentar, correr sentado. Isso pode exercer uma carga maior no seu quadríceps, estressando ainda mais a sua patela sobre o fêmur. Isso gera um desgaste também maior do seu joelho. Então, há movimentos que a gente pode executar na corrida que acabam gerando uma carga maior no nosso corpo. Então, tente observar a sua técnica pra ver se há uma maneira de correr de maneira menos agressiva com o seu corpinho, beleza? Valeu, André! E se quer saber onde você encontra estudos, vídeos falando sobre isso, baixe o aplicativo do Corrida Perfeita. Lá você vai encontrar vários educativos, suas explicações, pra que você possa executar um movimento mais acalentador pro seu corpo, menos estressante pros seus ossos, beleza? Valeu, cara! Obrigado pela pergunta! Andrei, Carol Rangel, Andrei, a postura na corrida pode ser uma das causas da pulbalgia? Ou a causa está muito mais relacionada ao fortalecimento de adutores e quadril? Ah, ontem consegui retornar em uma prova de 5km de leve e sem dor, voltando aos poucos, mas sei como essa lesão é traiçoeira. É isso aí, Carol! A pulbalgia é chata pra danar, porque ela é exatamente uma sobrecarga de vários músculos ali que estão conectados ali no pubis, né? Estão trazendo esse equilíbrio ali. O ponto que a gente pode pensar, o treinamento de força, o fortalecimento de todo o corpo, né? Ele faz com que o seu corpo fique forte, né? Ele aguente o tranco. Quando a gente gera uma carga, a gente pode executar um movimento que exija mais do seu corpo do que outros movimentos. Aí a gente fala de técnica. É como levantar um saco de arroz no chão, né? Dependendo da maneira como você vai pegar esse saco de arroz e levantar, você vai gerar uma carga maior ou menor nas suas articulações e nos seus músculos, né? Porque é todo um sistema de alavanca que a gente sempre cria no nosso organismo que gera uma tensão maior, né? Seja um braço de força maior, um braço de força menor, dependendo do ponto onde você bota esse peso. Então, nosso corpo todo é um sistema de alavanca que a depender da maneira que você exerce essa carga, principalmente transportando o peso do seu corpo. E o peso, muitas vezes, o impacto, a carga, principalmente no pubis, ela está muito relacionada ao tronco, né? Lembrando, gente, o pubis é essa região aqui embaixo, tá bom? Então, tem a carga aqui de cima, que você vai trabalhar por um lado e para o outro, a ação do seu quadril. E esse músculo, a pulbalgia, que é aqui no centro, dentro, que é o equilíbrio de várias tensões que tem o nosso organismo, ela pode trabalhar em excesso, principalmente um trabalho de quadril, lateralizando assim, um deslocamento lateral, uma questão da retro, da posição da pelve, que aí o seu bumbum trabalha menos na absorção do impacto. Então, a sua técnica de corrida, ela vai ter um papel muito grande sobre a carga que o seu corpo tem que carregar ao longo da sua corrida. E a técnica de corrida, gente, pelo amor de Deus, entendo que técnica de corrida não é só a entrada de pé. É o seu corpo inteiro se movimentando ao longo do seu deslocamento. Então, a gente tem que entender a entrada do pé, tanto na questão lá para frente, né? Na frente do seu centro de gravidade. Vamos lá, André. Vamos ajeitar aqui para a galera observar melhor o que a gente está falando. Bora! Uma técnica de corrida. Do seu pé entrando mais lá à frente do centro de gravidade, aqui você promove uma força de frenagem. Esse pé entrando à frente, com o joelho estendido e com a ponta do pé, o seu corpo vai responder de uma forma. Esse pé entrando com o calcanhal, o seu corpo vai responder de outra forma. O seu joelho flexionado, o seu corpo vai responder de outra forma. A sua pelve para dentro aqui e o pé lá para frente vai responder de outra forma. Toda maneira que você vai correr, o seu corpo vai responder de uma forma. E a depender do fortalecimento, da força que você tenha nos seus músculos, da maneira como você se desloca, ele pode segurar a onda até um certo momento, se você não aumentar a carga nesse corpinho. Que aí é a questão do aumento da distância, é a questão do aumento da intensidade por conta da velocidade, porque quanto mais rápido a gente corre, maior é o impacto que a gente promove no nosso corpo, beleza? Então, nesse sentido, a técnica é fundamental para essa ação. Mas, claro, o fortalecimento também se torna preponderante nesse ponto. E o fortalecimento, ainda mais os antigões, não necessariamente é uma questão de fazer treinos de força para a corrida, mas é você fazer um aumento gradativo do volume de treinamento, para que o seu corpo vá se adaptando à carga que está sendo imposta a ele durante a corrida, e com isso ele vai se adaptando aos poucos. Mas aí veio a ideia do treinamento de força justamente para fortalecer os treinos de musculação, ou os treinos funcionais, ditos funcionais, para fortalecer o seu corpo, uma maneira no qual você não precisa rodar tanto para você gerar essa força necessária para o seu corpo, para as suas articulações trabalharem, para a musculatura sustentar bem as articulações em uma posição mais agradável, mais anatômica durante o movimento da corrida, beleza? Então, Carol, muito obrigado pela pergunta. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir com a minha resposta, porque é algo que envolve, sim, técnica, porque dependendo da sua técnica, você vai gerar uma carga maior no seu corpo, e também, sim, depende do fortalecimento. Agora, se é por mais uma falta de fortalecimento do que falta de técnica, aí vai depender, a gente teria que avaliar exatamente isso, qual é a sua técnica, porque a gente está falando de nível de força. O nível de força, a gente vai para uma questão de 1RM, uma repetição máxima sobre, sei lá, quando a gente vai fazer a execução do agachamento terra, ou outra questão, porque a gente entende a força, a força específica para aquela articulação ser movida diante de uma certa carga, ou a técnica, que é a maneira como o seu corpo se move, que vai gerar uma carga nessa estrutura. Então, valeu. Obrigado, Carol. Vamos que vamos, bom te ver voltando às pistas, feliz da vida, e tamo junto, hein? Muito obrigado por toda a confiança no Corrida Perfeita. Bom, não temos mais perguntas, já são 8 horas e 5 minutos. Galera que chegou agora, olá, eu sou o André Ascar, criador do método de treinamento Corrida Perfeita, profissional de educação física, um cara que está precisando cortar o cabelo, não é não? Está na hora de dar um tapa nesse negócio aqui. E toda segunda-feira eu estou aqui nesse canal do Instagram, do CP Responde, que às vezes, às vezes não, muitas vezes está no YouTube também. E lembre-se, toda segunda-feira, 7h30 da noite, eu estou aqui para tirar suas dúvidas, te ajudar nesse mundão da corrida, beleza? Então, galera, para quem chegou agora, fica gravado, mas lembre-se, semana que vem tem mais, espero ter contribuído com a semana de vocês, com os treinamentos, boa semana, bons treinos e até semana que vem. Valeu, galera, aquele abraço. E aí E aí E aí E aí